E também para o programa flagrante da notícia, gente A operação hoje de manhã é no assalto do Jardim Pinheiros E também em Vinhedo, no Mercadinho Olha, vem pra cá, são esse casal Olha aí ó, essa aqui é a mulher, boa noite Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pra mim, pra mim câmera É sempre assim, pra mim câmera Pra mim câmera, pra mim Tô aqui, isso, é sempre assim Meliante vai, entra, rouba, aponta a arma Para o comerciante, faz o maior terror Depois, de novo câmera, vou perguntar de novo Vem cá, aqui eles são bonzinhos Só falta a asa que vieram do céu Vocês querem falar alguma coisa? Essa aqui, olha aqui, essa aqui é a mulher Nós temos o vídeo aí, depois nós vamos editar e mostrar E esse aqui é o amásio dela, é o ficante Segundo as informações aqui, que também tá indo Como dizem aí, entendeu? São, pra mim câmera São namorados Aqui E vão namorar na cadeia, só que em celas separadas Diretamente pro Jornal Creep News E também pra você, telespectador da VV8 Lembrando que a ação foi conjunta Da Polícia Civil Também de toda a guarnição da Guarda Municipal de Valinhos E também da Guarda Municipal de Vinhedo Parabéns a todo o grupo que tá aí trabalhando unido Simplesmente pra proteger você, munícipe de Valinhos Você, munícipe de Vinhedo Portanto, olha aí, meus parabéns A guarnição da Polícia Civil de Valinhos Meus parabéns também que realizaram com êxito Esse conteúdo e prenderam esses meliantes Meus parabéns à Guarda Municipal aqui de Valinhos E também nossos préstimos e abraços E parabéns também a toda a guarnição da Guarda Municipal de Vinhedo Diretamente pro Jornal Creep News E também pra você, telespectador da VV8, canal 8 da NET Porque aqui, o sabor do quiabo tem gosto da berinjela